O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Pitadas do Tempero, oferecimento, compras no Paraguai, Jacei, Casa Nissei, Celeiro Natural, o seu distribuidor Nutriamargo e Amazon Chá para Foz e Região. Pitadas do Tempero Olá pessoal, estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. E olha, vocês verem aqui o mise en place, que é coisa grande, tem bastante variedade, mas facinho de fazer. Então, olha só, nós vamos fazer um molho agridoce, bem diferente mesmo, mas eu tenho aqui peixe, um peixe bem magrinho, dá uma olhada, sem espinho, só filezinho de peixe. Tenho farinha de milho, tenho alho, cebola, gengibre, extrato de tomate, vinagre de vinho branco, açúcar, tenho conhaque, porque é o seguinte, eu tinha feito já com shoyu, ficou uma delícia, mas eu vou experimentar com conhaque para ver como é que vai ficar. E duas colheres de sopa de suco de abacaxi, sabe? Então, olha só, olha como é que nós vamos fazer, ó, ó, essa colher de sopa de vinagre branco, vem para cá. Ó, a farinha de milho, duas colheres de sopa de suco de abacaxi, olha, duas colheres de sopa de conhaque, vamos pôr três, né? Pimenta do reino, se você for acostumado ou gostar, né? Porque se não, não tem necessidade, tá? Vou passar por essa farinha, ó, os filés inteiros, tá? Olha que delícia essa brisa, ó, maravilha, rapaz! Graças a Deus, os nossos estúdios aqui, é muito agradável esse lugar aqui, sabe? Agradável e preparado por Deus, vamos lá! Olha, quando você vê, ó, Marinha, procura não desprezar, mas você tem que ver, porque é o seguinte, às vezes você está fazendo com tanto carinho, e aí aparece uma corzinha, algo, né? Que não está de acordo, ó! Enquanto isso, o peixinho está fritando. Enquanto o nosso peixe está passando, eu vou higienizando a nossa bancada aqui, mas o nosso preparo vai ficar uma maravilha, então! O nosso gengibre... Vagem... Bom, pessoal, tira o excesso, tá? Volta para o fogo, aumenta um pouquinho o fogo... E olha só... Entro com a cebola, na mesma frigideira, a cebola... O gengibre e o alho. Conhaque, tem açúcar, tem molho de tomate, uma colher de sopa de molho de tomate, tem sal... É, coisa boa! Coisa boa! Tem suco de abacaxi, duas colheres de sopa... Quer dizer, o que você vai inventando, porque conforme você vai pegando a manha, você já vai sacando que... Como é que vai ficar? Vai ficar muito gostoso! E aí, esse açúcar você pode até aumentar no final do preparado... Porque quanto mais açúcar você colocar, mais caramelizado ele vai ficar! Você vai ver como vai ficar lindo esse molho! Apesar de nós termos substituído o shoyu pelo conhaque... É porque a turma aqui manda bem... Num álcoolzinho, né? Hummm... Maravilha! Tchau! Tchau, tchau! P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Quando eu conheci o Paulão, eu fui lá vender, ele tinha uma loja só, não estava rico e milionário, cheio das lojas que ele está hoje. Mas aí quando eu entrei na loja, estava um aroma de costela assada, né? Você lembra disso? Nossa, que delícia! E eu falei, e a gente acabou amigo. E hoje o Paulo começou no cabo conosco e hoje está em toda a Rede Massa, 77 cidades. Então é o seguinte, se você ver essa marca, assista aí o VP e nós vamos continuar a excelente companhia. Assista aí! Sabe onde encontrar bebida sempre geladinha em Cascavel e Medianeira? Corujão Bebedas! E onde tem carbão para o churrasco mesmo depois das nove da noite? Corujão Bebedas! E os melhores preços? Corujão Bebedas! E aquela tradição em atender bem? Corujão Bebedas! Então, na hora de reunir os amigos, não esqueça de quem te espera de portas abertas, sempre com os melhores produtos, preço e qualidade. Corujão Bebedas, três lojas em Cascavel e uma em Medianeira. Lembre-se, se beber, não dirija! Pessoal, nós colocamos aqui, nós estamos esperando amaciar a nossa cebola, o nosso alho, o nosso gengibre, mas uma curiosidade, o gengibre, ele foi... E as maiores produtores do gengibre é a Austrália e China. Mas de consumidor, o Japão é um dos grandes consumidores que tem do gengibre em função de alguns preparos que cabe essa... Olha aqui, mano, gengibre. Muito gostoso, sabe? Mas bem acentuado, tem que tomar cuidado com o que você faz com ele aí, porque a coisa pega, hein? Então vamos lá, ó! Nosso preparado! Tá quase queimando, olha aqui, ó! Olha que delícia que ficou essa cebola aqui, ó! Por quê? Porque não tinha óleo, tá? E agora nós vamos entrar com o molho. Hum! Que esse molho agridoce, ó! Posso colocar... Pouquinha coisa de água, ó! Ó, pra dar uma... Hum! Pra não ficar tão seco, porque eu quero... Certo? Aí, eu deixo refogar um pouco, entro com as minhas vagens. Pode ser vagem, ervilha, o que você quiser, ó! Entendeu? E deixo refogar um pouquinho, que eu não quero tão molinho. Dou uma experimentada. Olha, experimentei, coloquei, diluí um pouquinho mais de açúcar. Por quê? Porque é agridoce, tá? O ardido... Tem o ardido da pimenta que eu coloquei no peixe. E entro com aquele peixe que já tava fritinho, reservado, ó! Tá tão macio, tá? Chega a despedaçar de tão... Nossa, que maravilha, rapaz! Aqui é só um tapa, ó, pessoal! Jogo rápido! Só preparar o nosso... Ajeitar o nosso prato pra você poder ver. Mas a vontade é começar a comer agora, hein! Tá pronto, a nossa... Tá finalizada, hein! Agora só vamos arrumar um prato pra você ver um pouco melhor como é que ficou essa delícia. Então, só um pouquinho, aguarde aí que já vai ficar pronto. Nós mostramos passo a passo pra você aprender. Mas depois que você pegou a manhã, rapaz, vira que vira uma produção chinesa aqui no negócio aqui. Não tem... Não tem limites, olha só! Mas de fé mesmo, sabe? E o nosso desejo de coração, em nome de toda a nossa equipe. Que não falte comida, nem o que beber, mas não falte saúde pra você conseguir. E paladar também, né, pessoal? Não adianta também você fazer tudo e não comer. Pode fazer e comer, legal? A receita vem a seguir, mas muito obrigado em nome do meu nome e de toda a equipe. Valeu, pessoal! E da Rede Massa também! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Seu distribuidor Nutriamargo e Amazon Chá para Foz e região.